Tá chovendo rapaz Tá cá, estão ficando doidos, pô? Ih, liga Vai ficar doidos, pô? Ah, é, rapaz Ele leva dois copinhos, fico doido Fica aí, rapaz, puxar isso aí, vamos liberar Fica aí, água deda Enrola rápido Enrola não, rapaz, aí voa Fica todo enrolado Vai ter o paparazzo Você vai molhar o garacinho Molhar Passou, 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 passou Fica aí Na caisinha maior Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Obrigado.